Bom, agora a gente vai fazer a última parte da receita, que é a montagem da nossa casinha. O que eu tenho que deixar? Tudo meio pertinho. Os biscoitos assados, a minha base que eu vou usar, depois a decoração, o glacê, eu vou usar o branco e o verde. Já já eu explico para vocês quais os bicos. E por fim, a gente dá a salpicadinha de açúcar impalpável por cima, para simular a neve. Então vamos começar. A gente tem então a nossa base, que é o quadrado. Eu vou colar ela aqui na base só para ela não deslizar, com um pouquinho de glacê embaixo. Vou virar assim para vocês. E como que eu vou fazer? Lembra que a gente tem duas partes de cada, do telhado, da parte da frente e da lateral. Na minha lateral, eu gosto de fazer um motivo como se fosse uma treliça. Então, ou você corta antes, como eu fiz aqui. Corta um quadradinho antes de assar o biscoito. Ou a gente faz a marcação do glacê com o bico menor. E aí, vou mostrar aqui para vocês. Com o bico mais fino, a gente faz só a treliça. Eu acho delicado, porque mostra também aquilo que a gente estava falando no começo da receita. A delicadeza, o cuidado, o detalhe. A pessoa viu que você teve um cuidado a mais. É sempre bacana, tá? E a gente vai fazer o acabamento direto lá colado. Então, eu vou começar com o meu quadrado. E aí, eu tenho... Deixo o telhado por último. As duas partes da frente. Eu vou passar o glacê. Eu deixo normalmente com o bico pelé, que é o redondinho. Aqui eu estou usando o bico 12, mas você pode usar o 8 ou qualquer um. Uma textura de glacê gostosa, de trabalhar. Não aquela dura, que você não consegue mexer. E esse daqui eu passo embaixo. Então, eu vou colar de frente para vocês a parte da frente centralizada. E aí... Aqui. Então, o primeiro lado está colado. Tá? Então, agora a gente vai fazer o outro lado. Vamos colocar um pouquinho por dentro. E na basezinha de baixo. Eu sempre deixo apoiadinho assim. E a nossa frente. Então, aqui. É onde eu vou grudar. E aqui. É sempre bom fazer com pelo menos um dia de antecedência. Para dar tempo desse glacê secar bem. E você não ter problema de estrutura, dela cair no transporte, enfim. Aqui, eu coloquei a pasta americana marcada de tijolinho. Tá? Então, já está preparada. É o mesmo tamanho do cortador. E a gente vai... Não é obrigatório. Isso também é uma sugestão. De preparar o telhado para colar. Então, a gente põe glacê em todos os lados. E aqui, gente, não pode economizar muito, porque senão não gruda, né? Eu vou colocar ao mesmo tempo as duas partes do telhado. Deixando um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Dá uma leve pressionada. E pronto. Tá? Agora, eu vou trocar o bico. Para fazer o acabamento. Se ficar... Se você achar que fica muito glacê, a gente passa uma espatulazinha. Tirando o excesso. E faz isso em toda a volta. Tá? Se for necessário. Eu vou fazer aqui. Um acabamentinho. Eu uso... Eu gosto de usar o bico pitanga. Que ele fica um pouco delicado. Sempre lembrando de uma textura de glacê macio para trabalhar. Tá? Quem gosta de trabalhar também com altura, pode usar as bailarinas. Então, eu vou usar... Fazer toda a parte de acabamento aqui. Para fazer um acabamentinho simples aqui de glacê. Só para esconder onde tem o nosso ponto de cola. Que isso depois vai aparecer. Tem que tomar cuidado. Então, a gente fez aqui todo o contorno. O que eu deixo por fim? A frente, que agora eu vou colar a portinha. Vou colocar um pouquinho de glacê. Eu já fiz uma marcaçãozinha com a carretilha. Só para marcar. E eu acho bonitinho fazer duas portinhas assim. Tá? Mas como a gente é do detalhe. Eu vou fazer duas maçanetinhas de bolinha aqui. Brancas. Que eu acho delicado. Depois ainda vou fazer um acabamentinho em volta. Tá? Com o mesmo bico. O que eu quero mostrar para vocês? Fazer a guirlanda. Existe um bico que eu chamo de bico de pato. Que ele é achatadinho assim. Que faz a folhinha. Então, você pode fazer de molde, de silicone. Já existe a guirlandinha. Ou só a pasta americana abertinha. Eu gosto de fazer o bico aqui. Então, você pode marcar também no biscoito. E vai fazer as folhinhas com esse bico. Que é uma folhinha. Delicada. Então, vai fazendo toda a volta. Um círculo, na verdade. Pressionando e fazendo as folhinhas. Pequenininhas. Quem quiser fazer uma folhinha maior. Pode fazer. E a gente já vai colar o nosso lacinho. Que já está pronto aqui. Então, eu vou pegar um lacinho pronto. Enquanto está molhadinho o glacê. É o melhor momento. O que a gente vai fazer? Essa nevezinha. Eu faço com o bico também em perlê. Que é o redondinho. Com o ângulo de baixo. Eu vou fazer para vocês verem aqui. Encosta no biscoito. E desce. Pressiona. Solta. E deixa ele fazer a caidinha da neve. Então, eu vou fazer toda a parte aqui de baixo. Para depois fazer o acabamento final. Que também é uma coisa delicada. Já que está neve no polo norte. A gente faz o acabamentinho. O último acabamento que eu queria mostrar. É então. Nós vamos fazer essa frente. Que agora que já está com a neve. Já está com o acabamento pronto. Passa os dois lados. Se quiser fazer um cordãozinho. Ponto cordão. Só o acabamento mesmo. Para a gente ficar com um detalhe finalizado de branco. Para dar o contraste no marrom. E agora a gente vai partir para a nossa grama. E finalizar com um floco de neve. E as florzinhas na janela. Como é que eu ponho as florzinhas? Eu fiz um acabamentinho do próprio glacê em volta da guirlanda. Usando o mesmo bico perlê. Ou esse pode ser o perlê ou pode ser o pitanga. E tem que ser na hora que está amolecidinho. Para você colocar as flores. Então. Posicionando elas. Que você já deixou pronta. Se ela ainda estiver um pouco macia. Você pode dar uma leve curvadinha. Posiciona aqui. E eu gosto de colocar. Quem quiser pode colocar o miolinho. Eu gosto de colocar umas folhinhas. Como acabamento. Para dar um verdinho aqui. Detalhes, né? Detalhes. E aí você pode fazer esse acabamentinho assim. Tá? Para aplicar o floco de neve. Pode ser com glacê. Uma pontinha de glacê. Ou um pouquinho de água. Eu não ponho muitos. Mas isso fica a seu critério. A gente coloca. Um floquinho aqui. Outro ali. Sempre faça uns a mais. Isso aqui você pode deixar. Pronto de véspera. Ou até. Quinze dias antes. Vou pôr mais um aqui. E agora a gente vai começar. A gente vai fazer a grama. Para. Colocar por último. Nossos vasinhos de pinheirinhos. Então para fazer a grama. A gente usa o bico de chuveirinho. Quem tiver. Quiser fazer de pasta americana. Ou massa elástica com extrusor. Também pode fazer. Eu acho que o glacê é sempre mais rápido. Quando você tem todos os preparos prontos aqui. Fica bem mais fácil de usar. Então a gente vai fazer a graminha. Você pressiona e solta. Tem que estar nessa consistência gostosa. Senão você vai sofrer. Com o braço. E a gente vai fazer isso. A volta inteira da casinha. Tá. Um verde bem vivo. Vai ficar bem bonito. Bem em cor de natal. Eu vou mostrar como faz aqui a frente. Vamos aplicar os vasinhos. E aí você faz todo o acabamento da casinha. A volta inteira. Então eu vou aproveitar. Eu ponho um pontinho de glacê aqui. Os meus vasinhos. Na base da casinha. Põe mais um pouquinho. E por último a gente vai polvilhar um pouquinho de açúcar impalpável. Que é a nevezinha. Que eu acho mais delicadinho. Acho que tem que ter um charminho do açúcar. Por causa do natal. A base pode ser uma base de madeira. Você pode colocar uma fitinha. Como a gente fez o acabamento aqui. Ou isso aqui em uma caixa para presente. Tem caixa de acetato. Que fica bacana. Transparente. Com uma fita bonita. E aí é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. A receita é bacana. É uma delícia. E eu acho que além de tudo. É muito gostoso de você poder decorar. Espero que vocês aproveitem o natal. Vendam. Compartilhem. E até uma próxima receita aqui na Padaria 2000. E aí é isso que vocês conhecem.